Júri, solta o hino do Cruzeiro, vamos começar a falar do Cabuloso aqui no programa. A farolha da Xará, conta pra mim qual o seu destaque inicial nesta segunda-feira, velho. Pois é, Xará, boa tarde pra você, pra Dice, Abra, Lelhão, Samuca de volta com a gente aqui também. Pra gente poder falar, eu vou começar destacando o que dá pra tirar de positivo desse final de semana e é o título da Copa do Brasil, um título inédito, sub-vinte do Cruzeiro, encarou o Grêmio, como você disse no principal, são as equipes mais copeiras, os maiores campeões da Copa do Brasil e eles fazendo esse duelo também no sub-vinte, o Cruzeiro bateu no domingo pela manhã o Grêmio por dois a zero, dois gols do Fernando, virou, agora é normal, né? O gol, gol e o Fernando é coisa normal, vingésimo sexto gol dele na temporada no ano, então o Fernando artilheiro absoluto e mostrando muito faro de gol, oportunismo, muita habilidade, competência também, o atacante do sub-vinte, vinte e seis gols, mais que o Cruzeiro na temporada, o Cruzeiro inteiro profissional, tem o Fernando na base do Cruzeiro com vinte e seis gols, ele que foi o principal destaque desse time do Cruzeiro e ele e junto com a torcida, né? Se é que a gente pode destacar também, torcida quebrou um recorde de público na categoria quatorze mil cento e quarenta e três torcedores presentes no Mineirão, uma quebra de 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 recorde da da categoria, né? Então nunca teve um público tão alto nessa categoria, torcida do Cruzeiro, se é que a gente pode destacar alguma coisa nesse ano do Cruzeiro, é a torcida, né? Que não decepcionou num profissional, muito pelo contrário, abraça o time o tempo inteiro e fazendo isso também na base, no sub-vinte, a torcida do Cruzeiro mostrando sua força também, incentivando os garotos. Então, parabéns pro Fernando Seabra e toda a turma, os garotos da base, pra gente poder eh já dar um fim aqui nesse destaque inicial aqui, Xará, eh o Cruzeiro acabou informando, né? São os garotos que subiram e vão trabalhar, eles não vão ter folga, ao contrário da do restante da turma agora nesse final de ano, o zagueiro Juan Santos, os meio campistas Japa, Henrique Rodrigues, os atacantes Fernando, João Pedro e Robert, eles vão integrar agora o grupo profissional do Cruzeiro, passam a trabalhar e treinar com o grupo profissional do Cruzeiro, então esse é meu destaque inicial pros garotos da base, Xará. Deixa eu aproveitar, Xará, pra chamar o Samuel Venâncio, Samuca que tá de volta, tirou uns dias de férias, né meu velho? Foi dar uma descansada, isso o Cruzeiro não tentando te tirar da sua parte zen de férias e relax, né velho? Na medida do possível. Mas queria saber de você, Samuca, eh sobre esse final de semana, cê acha que o empate do Cruzeiro em eh contra o Cuiabá lá na Arena Pantanal, foi um bom resultado, cê que teve lá pelo seu canal acompanhando o jogo, um abraço. Pois é, um abraço, um abraço pra todo mundo, saudade eu estava de todos vocês e estamos aí de volta, eu acompanhei dois jogos aí nessa viagem, né? O empate com o América, que foi um jogo ali que o gol fez mal ao Cruzeiro, né? E depois era pra ter até perdido pro América e esse com o Cuiabá que mais uma vez, né? O ataque do Cruzeiro é uma coisa impressionante, eu eu estava lá no na Arena Pantanal e é uma facilidade absurda pra perder gol, acho que não tem ninguém no campeonato brasileiro que é uma máquina de perder gol, o ataque do Cruzeiro, o jogo era pra não vou dizer pra ser decidido, né? Mas com dez segundos talvez ia ser o gol mais rápido do campeonato, aquela bola do Arthur Gomes, cê não pode perder, né? Um jogador profissional com o ângulo todo, o goleiro já meio que caindo, foi quase igual aquele do Machado contra o Red Bull, do Machado acho que foi pior, mas esse ali você faz uma zero, naquele calor lá, a pressão ia pro lado do Cuiabá, então não tem beleza, somou um ponto, mas é só isso e pronto, não dá pra comemorar mais nada, Cruzeiro foi o mesmo aí que vinha jogando, né? As últimas partidas e num confronto direto que poderia dar uma respirada e acaba empatando e agora vem pra uma sequência pesadíssima que pode significar muita coisa pro Cruzeiro em termos de tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. Ô, Seabra, cê comentou o jogo aqui pela rádio, certo? Sim, cê falou que foi um dos jogos mais feios que cê viu aí nos últimos tempos. Jogo pavoroso, jogo horroroso, das duas equipes, como Samuel disse, o Arthur Gomes perdeu um gol com dez, quinze segundos de jogo ali, que aí eu concordo, que eu falei na na transmissão, se ele faz aquele gol, mudava todo o panorama da partida e ele perde um gol daquele nessa situação que o Cruzeiro tá naquele momento, não dá pra perder um gol desse, não dá. E aí perdeu o gol, beleza, vamos pro jogo, acabou o jogo, não teve mais nada. Se você pensar no primeiro tempo, teve uma bola na trava do Cuiabá de cabeça, mais nada e no segundo tempo teve a defesa do Rafael Cabral aos quarenta e burdoado do do quarenta e seis minutos já nos acréscimos, uma cobrança de falta e mais nada. O o time do Cruzeiro não cria nada, não mostra nada, o sistema defensivo, a gente vem elogiando. Você abre. Oi. Teve ainda aquela do Wesley lá que ele tentou tocar pra trás, né? Foram duas chances, ele e o goleiro praticamente. A do Wesley que ele tá impedido, né? No primeiro tempo tava impedido ele também, né? Por isso que eu nem contei. É verdade. Eu até falei isso na transmissão também, o o Samuel falei, ó, teve esse lance também, mas ele fatalmente seria anulado, porque tava impedido, mas perdeu também o gol, né? Então, de qualquer forma, perdeu o gol. Podia até passar. Não sei o que acontece, mas, sinceramente, o sistema defensivo do Cruzeiro não é o problema. Até o Lucas Oliveira jogou, eu não gosto de improvisação, principalmente se você tem um cara da posição no banco, como o Ian Lucas, que acabou entrando. Pô, escala o menino, coloca o menino pra jogar, aí colocou o Lucas Oliveira. Nós até elegemos o Lucas Oliveira, o melhor em campo, não comprometeu, foi bem, não gosto desse tipo de improvisação, mas ele foi bem. Beleza. Agora, dali pra frente, não acontece nada. O Cruzeiro não cria, não, não, o Cruzeiro, quando, quando chega próximo da área, parece que a bola esquenta, parece que tá com medo, parece que manda na arquibancar, não sei. E aí, quando a gente espera, o Zé Ricardo pegou dois meninos do Sub-20, que foi, foram campeões, eles estavam, inclusive, em campo ontem, né? Tanto o João Pedro, quanto o Juan Índio, levou os dois pra lá. Pô, vai colocar os meninos pra jogar. Aí entra o Paulo Vitor, sabe? Aí entra o Matheus Vital, que já tá do mesmo jeito. Aí entra o Palácios, que com todo respeito me merece o jogador, não tem nenhuma condição de tá ali, sabe? Então, quando cê espera uma coisa nova, quando cê espera, eu acho que a torcida do Cruzeiro ficaria menos preocupada, se o Cruzeiro fizesse o que fez, com a garotada em campo, com dois, três jogadores ali da base e tal. Pô, tão tentando, vamos tentar. Agora, ficar vendo a mesma coisa? O Paulo Vitor, a gente já viu que não há, não, não é, não dá, sabe? O Palácios, não dá. O Vital, tamo chegando também a uma conclusão que, não sei, não, não vai, não cria. Então, ficar vendo o mais do mesmo, o mais do mesmo, o mais do mesmo, é que vai cansando. Sabe um negócio? Eu perguntei pro Lélio mais cedo, pessoal, é, algumas questões sobre o jogo, obviamente, além do, do mestre jornalista Alfredo Viana, né? Brincadeiras à parte, Totonho. Falando sobre algumas decisões do Zé Ricardo no jogo. E uma delas, eu perguntei pra você, Lélio, por que diabos ele morreu abraçado com um Nicão noventa minutos? Se é porque não tinha opção no banco, ele não soube o que fazer, e aí, cara, eu tava pensando uma coisa agora à tarde, será que não houve, Lélio Gustavo, um erro na montagem desse elenco do Cruzeiro, não? Total. Ah, não, não, um erro não, mas erro em qual sentido? Que a qualidade, a gente já sabe que, que ela é diminuta no elenco do Cruzeiro. Se você pegar e tem jogadores rápidos das pontas e os centroavantes que foram pensados, nenhum deles vingou. Aliás, eu tinha razão naquela leitura de sexta-feira quando, era o Rafa mesmo, que tava aí? Na sexta? Sim. Na apresentação. É, né? Não, né? Quando ele falou, é, na da lista, eu falei, é, o Gilberto já era, sabe? E isso aí foi até confirmado pelo Zé Ricardo, mas, é, o, o Bruno Rodrigues tava suspenso, não jogou, e lá estava, talvez, pra substituir o Nicão, o João Pedro. E o João Pedro, eu até vi, é, os momentos finais do segundo tempo, ontem ele tava em campo, ele foi um dos meninos, ele e o outro, o Juan Índio, né? Então, realmente não dá pra saber. Agora, Rafa, eu não sei se foi o Samuel que perguntou, mas alguém na coletiva vai e fala, e o tanto de decisão equivocada que foi tomada por jogadores do Cruzeiro, né? Aí o Zé Ricardo falou, mas o camarada tem quatro mil decisões, foi pra você mesmo, ou Samuel? É, ele falou numa resposta anterior, falando sobre tomada de decisão, que jogador tem quatro mil e tudo, aí eu, a pergunta que eu fiz foi, com esse monte de jogador entrando, eu falei até que o Cruzeiro tem um dos piores ataques da sua história e tem um perfil que chama Cruzeiropedia, ele me mandou que nunca na história o Cruzeiro precisou de tantos jogos pra fazer a quantidade de gols que tem, ou seja, é o pior ataque da história do Cruzeiro e tá todo mundo ali recebendo chance, sim e jogo, sim, jogo também e ele não faz as outras opções, né? Eu falei, os garotos, todo mundo sabe, não estão prontos, mas eu duvido que no máximo vai fazer igual os que estão lá e vai ser melhor porque você vai dar minutagem pra esses garotos, né? E foi a pergunta que eu fiz, aí ele falou e que tá pensando essas coisas todas, mas o ataque do Cruzeiro é uma coisa, é absurda e eu já vou falar uma uma situação aqui, o Bruno Rodrigues ele tava suspenso, mas um jogador que tem oito gols na temporada e seis assistências, ele não pode ser banco em hipótese alguma com essas opções que o Cruzeiro tem hoje, o Bruno Rodrigues precisa voltar a ser titular, vai ser a solução? Não, mas ele tem pelo menos oito gols e seis assistências na temporada, se tem alguma coisa a ver com o fato dele ter pensado naquele momento em sair, não saiu e ficou e e não vai ficar pro ano que vem porque tá emprestado, isso entra em segundo plano, o plano agora é salvar o Cruzeiro, deixar o Cruzeiro na Série A do Campeonato Brasileiro e pelo que o Bruno apresentou até agora, ele é melhor que todos os outros ali na frente. Gilmar Oliveira, queria... Ô Rafa, só 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 pra eu concluir aqui o negócio, é quando ele falou quatro mil decisões, então aí que entra o dedo de um técnico que é diferenciado, Carlos Alberto Silva foi técnico do Lacoronha, saudoso Carlos Alberto Silva e o Rivalda era atleta dele, ele falou que o Rivalda ele não guardava, sabe, duas informações, então ou seja, ele passava uma, pode pode estar sendo, isso tá acontecendo com esses caras o ataque do Cruzeiro, só pode ser. É, o próprio Tevez esses dias aí, deu entrevista lá na Argentina, falando que tava trabalhando algumas coisas de neurociência. Sim. Dentro do treinamento independente, falou que tem três atletas dele que não sabem somar dois mais dois. E falou isso aí, numa entrevista lá na Argentina. É por isso cê tem que conhecer elenco, né? Verdade. Cê tem que conhecer, cê tem que tá a parte. Eu acho só o Lélio, o Samuel citou o Bruno, é, eu acho que o Cruzeiro não se salva com mais do mesmo. Não tem. Tem que mudar, né? Há quanto tempo a gente tá vendo, entra fulano, sai ciclando, entra Beltrano, volta ciclando, vai se lampe. Não tem. O Cruzeiro não se salva com mais do mesmo, não é? Tem que mudar o que tá acontecendo, esses meninos da base, já que a situação é essa, né? E o Cruzeiro ainda tá se segurando em termos de série A pela campanha do turno do campeonato brasileiro, é, pelo início também, né? É, fora isso, que que aconteceu com o Cruzeiro depois? Absolutamente nada. Então, eu concordo com o Samuel, esses meninos, eles não vão, se fizer no máximo é igual. Porque pior do que isso aí, não vão fazer. A gente tá com uma matéria, pode ir lá no portal pra acompanhar, a gente fez questão de conversar com os treinadores desse time sub-20 do Cruzeiro, é, que ganhou o campeonato mineiro, que ganhou a Copa do Brasil, Célio Lúcio e o Wendel, que foram treinadores deles, alguns deles tem cinco, sete anos de clube já, imagine qual é a relação deles com o Cruzeiro. É, a segunda coisa, essa transição desse time começou em vinte e um, antes mesmo da SAF, eles já estavam vindo pro pro sub-20 e fazendo treinos lá no profissional, no time B, vocês se lembram quando, daquela troca de treinadores e tudo mais, eles já estavam fazendo isso. Então, não são totalmente inexperientes, eles têm um trabalho já com o time principal. Agora, pra você colocar, tem que ter coragem. A mesma que você tem que ter pra mudar jogador. É, tem que ter coragem. E aí, é com o treinador da equipe, obviamente, jogando também pra diretoria de futebol e pra quem faz a coordenação da base pro profissional, que é o Paulo Antuori. Qual é a resposta? É com eles. Agora, o Paulo, o Zé Ricardo, engraçado, ele, ele nunca teve medo de lançar a base. Nunca. Onde ele trabalhou aí nos clubes todos, por onde ele passou, ele sempre lançou os meninos e sempre teve coragem pra lançar. Vamos ver agora, porque nesse jogo de sábado contra o Cuiabá, ah, é um calor, não sei o que, os meninos, põe no campo, vamos ver o que que dá. Agora, já puxou esses seis, né? Pra pra treinar com o profissional. Vamos ver se ele vai ter coragem realmente pra pelo menos tentar alguma coisa com esses meninos. E e vou te falar, esse campeonato do Cruzeiro, nesse momento, pelo menos uma coisa, né? É o campeonato que foi prometido. Porque todo mundo, a Sáfia, todo mundo falou, olha, estamos entrando no campeonato pra brigar pra não cair. Aí veio aquele início de campeonato mentiroso, que o Cruzeiro de seis partidas ganhou quatro, todo mundo, pô, isso é que tá salvando o Cruzeiro agora. Aquele início de campeonato foi mentiroso. Esse de agora é que é o real. Então, o torcedor do Cruzeiro que prepare o coração, porque esse campeonato real é barra pesada. Eu eu discordo de você, sabe por quê? Prometeram um time pra brigar meio de tabela. Foi. Cruzeiro não tá no meio da tabela. Mas não prometeram isso não. Prometeram um time que ia brigar pra não cair. Nós viramos essa chave aí, sim. No meio de tabela, não? Não. Nós viramos essa chave aí quando o Cruzeiro começou o campeonato bem. O diga. O planejamento é décimo segundo, décimo segundo. É, foi até falado, né, Samuel? A posição mesmo, né? Pegar o sul-americano. Isso. O que estaria excelente nesse momento. Com certeza. Nossa senhora, o décimo segundo. Mas isso aí é, eu daria volta olímpica na da praça sete ao Mineirão. Tá bom demais nessa boca. Não, tanto que a torcida nem reclamou na época, falou não, ok, né? É, pra quem tá voltando. Agora, quando ela viu que tava em campo e aqui, óbvio que existe erro de avaliação. Nós mesmo falamos aqui de um monte que a gente achava que ia dar certo, não deu. Ok, errou na avaliação, beleza, então troca. Oi. É. O cara não tá dando certo. Agora que resolveram que o Gilberto não dá. Não, tô falando de jogadores. A gente tá falando de erro de avaliação. Todo clube tem erro de avaliação, né? É, o Gilberto até foi. A gente tá na hora. Tá na hora. Como é que você sacode um grupo? Me explica. Como? Se você não tem. Ah, vou dar a chance pra fulano, ciclano, beltrano, não sei quem, não sei quem, não sei quem. É. Tem que dar uma chacoalhada mesmo. Tem. Xará, vamos aproveitar agora seis, cinco e vinte e seis, melhor dizendo, aproveitar pra ouvir da boca do próprio Zé Ricardo com a análise dele do jogo, né? É, é o segundo empate dele à frente do Cruzeiro, né? Empatou também contra o América, teve uma vitória contra o Santos logo na estreia e aquela derrota contra o Fluminense, ele avaliou esse empate e o Cruzeiro tem inclusive, Xará, pra gente destacar até deixar o Zé na linha ali pra gente poder ouvir ele, o Cruzeiro tem alguns problemas até com relação a esse jogo contra o Flamengo, a gente até destaquei aqui, trouxe no destaque inicial, o Wesley tá com dores no joelho esquerdo, o Ilha teve aquele choque de cabeça com o Wendel, o Lucas Silva, o próprio Zé Ricardo falou de uma disposição que ele teve, por isso deixou o campo de jogo no intervalo do intervalo do jogo, o Lucas Oliveira e o Machado, eles estão suspensos pelo terceiro cartão amarelo, por outro lado ele tem a volta do Jussa, do Bruno Rodrigues e do Fernando Henrique, o Rafael Elias, antes da gente deixar o Zé no no jeito ali pra gente poder ouvir, Xará, até saber do do Samuca também, o Samuel Elias ele, o Rafael Elias ele chegou a a começou já a transição pra preparação física, né Samuca? Mas é o que a gente vinha falando aqui, dificilmente deve ser aproveitado já pra esse jogo contra o Flamengo, né? É não, pouco provável, eu acho que é pouco provável também pra domingo, agora pra semana que vem tem uma chance maior porque ele ele se machucou antes da estreia do Zé Ricardo, né? Isso tem o que? Um mês, né? Foi aquele jogo contra o Santos na Vila Belmiro, então ele já tá voltando aí, hoje fez essa preparação física, deve ficar aí uma semana talvez neste trabalho e depois já retorna aos treinos com bola dependendo da resposta, né? Então, acho que pode ficar pro jogo contra o Bahia na outra semana, se não for contra o Bahia aí na próxima partida, dependendo de marcação por parte da CBF. Tá, e agora tá no jeito o Zé Ricardo, vamos ouvir o que que falou o Zé Ricardo sobre a avaliação que ele fez desse empate do Cruzeiro 0x0 com Cuiabá. Tivemos um início até bom, mas depois com o decorrer da primeira etapa a gente caiu um pouco de produção, sentimos o forte calor que tava aqui em Cuiabá também, só um ponto a ser observado, mas tivemos uma melhora considerável pro segundo tempo, acho que o ponto principal pra nós era a gente poder ter mantido um pouquinho mais a posse de bola. Quando a gente conseguiu fazer isso, a gente teve o maior controle da partida, mas é um jogo difícil aqui, um adversário muito físico, né? Se usa muito dos seus jogadores, o porte físico dos seus jogadores e muita velocidade também pro lado do campo. A gente sabia que eles iram acelerar o jogo no início pra tentar desgastar a nossa equipe, mas eu acho que a nossa equipe conseguiu suportar bem essa questão de fora do campo, do calor e apesar de a gente ter conseguido controlar o segundo tempo um pouco melhor, a gente não conseguiu transformar em gols. A vitória era o nosso desejo, mas sabemos que o Cuiabá aqui dentro já teve vitórias também contra outras grandes equipes e difícil jogar aqui. Agora a gente vai tentar descansar bastante pra quinta-feira fazer um bom jogo e vencer dentro do Minerão. E aí Lélio, concorda com o Zé Ricardo? Olha, em alguns pontos sim, é claro que o calor lá, sabe, tava arrebentando, isso aí todo mundo já sabia, tanto que o Lucas Silva, acho que saiu... Ô Lélio, nunca vi nada igual, viu? É, o próprio Lucas Silva sai no intervalo por causa, né, de sentir os efeitos do calor, mas o Cruzeiro, eu até falei mais cedo, parecia que ia atropelar o Cuiabá, a partir desse lance do Arthur Gomes. E o que se viu depois é o Cruzeiro acertando o alvo duas vezes e nas finalizações reais ele teve três, num total de oito, porque outras cinco foram chutes travados. Então, ficou devendo demais, o Zé Ricardo ele vai ter que, né, trabalhar muito e como a Dimara falou, vai precisar coragem aí pra lançar alguém que possa ter mais apetite do que esses jogadores que têm atuado. Ô Samuca, voltando ainda sobre esse tema de mudança, molecada, sendo incorporada aí o elenco do time principal, sobre o Gilberto, velho, é... o Zé Ricardo que você teve lá na coletiva, ele falou, né, e ele explicou que chegou, parecia que já tinha um problema antes da chegada dele, tentou resolver a situação, não conseguiu e por isso o Gilberto foi afastado, certo? Palavras do Zé Ricardo. Antes da chegada do Zé Ricardo. Antes da chegada dele, já tinha um problema Prévio. É... e aí Samuca, vai ficar treinando em separado? Alguma notícia sobre sondagem de algum outro clube pra poder contratar o Gilberto? Então, ele não fica pro ano que vem, isso aí tá mais do que claro, né, tem mais um ano de contrato, agora, o que a gente apurou é, essa situação aí realmente foi antes, né, tanto que naquele jogo contra o Grêmio, o Pipa nem relaciona o Gilberto, depois ele ficou no banco contra o Red Bull Bragantino, o Zé Ricardo chegou, tentou conversar e tudo, eu tenho a informação que é mais questão do dia a dia mesmo, é de se identificar que, ó, não vai ter jeito, não sai dessa fase, é uma fase terrível, não marca gol e, sabe, foi identificado ali que não vai sair nada dali. o Gilberto vinha treinando aí até os últimos dias normalmente com o grupo, agora passa a treinar em separado, as partes vão conversar pra tentar chegar em um acordo, mas eu acho que rescindir antes de terminar a temporada, é pouco provável, não sei que o atleta decida e abra mão de tudo que tem pra receber, mas enfim, ficou insustentável e a fase também, né, acho que aquele lance lá contra o Corinthians, aquilo ali foi um banho de água fria nesta relação, que o torcedor, ele tentou a todo momento, né, você pode pegar aí quase todos os jogos, o Gilberto, ele, tirando depois desse lance do Corinthians, ele saía aplaudido, o torcedor tentava, né, gritava o nome dele, o Zé Ricardo colocou nos dois jogos fora de casa, ele não deu certo, e aí acabou qualquer chance de recuperação do jogador. Rapidamente, falei isso no Barba mais cedo, hein, Léo e Gustavo, sobre o Gilberto, alguns colegas da Bahia já vieram perguntar, e aí, como é que tá? Então, abre aspas pra um aqui, que eu conversei sobre o Gilberto hoje, Gilberto é mimado, você bem sabe, se o ambiente não tiver pra ele, não rende, a história dele no Bahia é maravilhosa, mas acredito que, pelo fato de ter virado o SAF, não volta pra cá. Ah, tá. Então, aí é um misto de questões de como trabalha o Gilberto, de precisar ter um ambiente favorável pra ele, senão não vai, ele tem um, não rende, e se o torcedor do Bahia tem alguma esperança de que ele volte pra Salvador, muito provavelmente, o Grupo City não vai topar essa contratação de Gilberto pros lados lá, não. Deve ter também outras propostas, né, outras sondagens, acho que ele não fica sem clube, né? É, já tem formação, inclusive, de sondagens, mas, a gente tem que lembrar o seguinte, o comportamento SAF é completamente diferente, né, gente? Fica lá passando a mão na cabeça do jogador, não, bonitinho, deixa eu te falar, lindinho, hoje cê vai jogar, vai ser maravilhoso. Ah, gente, quantos anos ele tem? Pois é. E o ambiente não tá favorável? Ele acha o quê? Que todo lugar que ele vai entrar, o ambiente tem que tá favorável, a pessoa? Não é sempre assim, né? Ah, não é, né, gente? Não sei, nós não tamo lá dentro pra saber se realmente é isso que tá acontecendo, né? Mas, a questão pra mim é assim, é muito claro que o Gilberto não, 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 Gilberto e Cruzeiro não deu certo. Não deu certo. Eles não se encaixaram em nada, né? Nem só porque o Gilberto não tá fazendo gols, nem nada. A coisa não aconteceu. A gente vê alguns jogadores que chegam e às vezes são desacreditados e acaba rendendo, outros, com o Gilberto foi um negócio que tá muito claro, não deu nada certo, não deu nada certo. O ambiente é outro, parece que o Gilberto tá à parte, parece que ele tá, não sei, mas não deu certo. E aí, até lamentável isso, né? Porque é uma das boas contratações do Cruzeiro, todo mundo elogiou, acho que foi acertada, mas não deu que siga a vida dele, né? Vida que segue, né? Xará, são cinco e trinta e cinco, tamo encerrando esse primeiro bloco do Cruzeiro, algum destaque final? Destacar, o Cruzeiro treinou hoje, né? Esses jogadores que tiveram pouco tempo lá em Cuiabá, fizeram um trabalho mais forte hoje na Toca da Raposa dois, treinamento segue amanhã, terça-feira, quarta, quinta-feira já o jogo contra o Flamengo, vigésima sétima rodada, o Cruzeiro vai buscar. A primeira vitória no Mineirão, dois mil e vinte e três, ainda não aconteceu, Xará. É isso, Samuca, algum detalhe pra gente finalizar essa primeira parte do Cruzeiro, velho? Então, vamos aguardar aí, né? A partir de amanhã, o Zé pensando nesse time aí que encara o Tite e o Flamengo no Mineirão, a sequência é pesadíssima. Meu Deus! Oremos, né, Samuel? Oremos. Samuca, valeu demais, bom ter você de volta e até amanhã aqui em um Tempo Esportes. Valeu, tamo junto, um abraço.